Saudações pessoal, daqui quem fala é o MinerGiro trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e eu estamos aqui para continuar a fábrica do Apu Nós que neste vídeo vamos deixar quase tudo, pronto, lembrando, quase tudo, pronto, eu sei, eu sei que não falta muita coisa, ok, eu sei que não falta muita coisa Na teoria é que falta esta partezinha aqui, estas chaminézinhas aqui com os detalhezinhos do atilhado, esta chaminézinha maior e estas partes aqui de baixo Que isso seria tudo para fazer num único vídeo, eu não vou fazer porquê? Simplesmente porque a lista de pelitos está zerada, ok, a lista de pelitos está zerada Então com todos os trabalhos que eu estou a fazer, trabalhos não, ocupações que eu estou a ter com essas parcerias que eu estou a fazer de minigames Com a aula, com a beleza, com alguns outros youtubers, com essas minigames, essas parcerias que eu estou a fazer Eu preciso de mais algum tempo para gravar, então vou tentar estender este tutorial o máximo que eu conseguir Inclusive vou sim tentar decorar um pouquinho ali dentro, eu já fiz algumas construções do Apu Então vou tentar deixar uma decoração estilo Apu, eu não sei se irei conseguir deixar uma decoração muito fiel ao tipo de decoração que ele faria Mas eu vou tentar, ok, eu vou tentar E sim, eu digo que a lista de pelitos está zerada porque ainda tinha alguns pedidos, por exemplo, só que foram muito antigos e não foram nem confirmados Como o barco do Onerbe, a casa do Apu na Irmandade 2, o castor do LG também na Irmandade 2, só que são pedidos que nunca foram confirmados Tinha um pedido também que era do subterrâneo da casa manual do Vinícius Mas essa é a mesma questão Tinha um outro pedido que era do Cristo Redentor Do Vinícius XIV, eu acho o Cristo Redentor dele Só que, bom, eu soube quem pediu essa construção Criou conta fake para confirmar o pedido Então, esquece, esse pedido foi literalmente eliminado Meu Deus, estou dando um tapa no mouse Estou dando um tapa no mouse Que eu ia dizendo Esse pedido foi eliminado da lista de pedidos Eu não irei fazer o Cristo Redentor Sempre por causa disso Quem fez esse pedido criou conta fake Para confirmar o pedido Então, não foi confirmado Ok? E se vocês estiverem nessa mesma situação De, ai, eu não tenho como converter Alguém diretamente Vocês não precisam de converter diretamente A própria divulgação já ajuda bastante Ajudar na divulgação do canal Postar vídeos, canal em redes sociais Isso já é suficiente Para confirmar a presença Já falei isso várias vezes Se vocês não têm como converterem alguém Alguém podem ajudar na divulgação do canal Que muitas das vezes acaba por ser mais eficaz Do que converter uma ou duas pessoas Então, criar conta fake Para confirmar o pedido Está completamente fora De questão Esse pedido foi eliminado Da lista de pedidos Mesmo que esse mesmo escrito agora Siga o processo para confirmar o pedido Eu não irei fazer Por causa disso Ele mesmo confessou Ter criado conta fake Então, está completamente fora De questão Eu não irei fazer o Cristo Redentor E uma vez que esses outros Eu sou despedidos Desde muito antigos Que não foram nem confirmados Eu irei tentar estender ao máximo Este tutorial E talvez Talvez fazer algum desses pedidos Que não foi nem confirmado Uma vez que a lista de pedidos agora está Zerada O subterrâneo da casa do Vinícius Até gostaria de fazer Só que Eu não sei Eu acho que não ficaria tão bem Sem aquela primeira construção base Uma vez que eu perdi o mapa Eu acho que não ficaria tão bom assim Acho que não ficaria tão bom assim Bom Se vocês quiserem De facto Essas construções Que eu acabei de falar Que não foram confirmadas Basta vocês confirmarem Elas Se Por algum motivo Você foi alguém Que pediu essas construções Basta confirmar Esses pedidos Que eu trago Essas construções Futuramente Ou então Fazer algum pedido De alguma construção nova E confirmar Este pedido Ok? Não é complicado Como eu falei Basta converter Ou ajudar na divulgação E enviar os prints Lá no servidor Do Discord Na aba de corrente Circumpedido Fica confirmado Mas enfim Vamos focar agora Aqui no tutorial Que é o que importa Vamos começar por este ladinho Aqui Vamos começar por este ladinho Vocês vão fazer o seguinte Com a escada Estou vendo Estas duas Estou colocando uma escada Aqui Estou vendo Colocando uma escada Aqui E agora vão subir Aqui ó Uma Duas Até ter um total De cinco escadas invertidas Então já temos aqui Duas invertidas Temos que levantar Até ter um total De cinco invertidas Ora três Aqui Vai Aqui Quatro Vai Aqui Cinco Ok Repete as mesmas marcações Deste lado Ok Aqui ó Um Agora vai levantando Vai levantando Um Dois Três Quatro Vai E cinco Ok Chegamos agora aqui ó Vocês vão vir aqui ó Nesta escada aqui Estou vendo Nesta Que eu posso dizer Na penúltima escada Vocês vão juntar aqui com o bloco Ok Vão juntar aqui com o bloco E agora Leva até lá em baixo Ok Leva até lá em baixo Com isso feito Agora vocês podem colocar aqui ó Mais Mais três aqui Estão vendo Mais estas três Faz a mesma coisa aqui em baixo Leva até aqui E completa com estas três E agora O que tem que fazer é muito simples Uma linha De tijolo aqui E agora escada Pulou um Escada Pulou um Escada Pulou um Escada Na linha de cima Estava aqui em cima das escadas Vocês quebram o bloco E colocam a escada Quebra o bloco Coloca a escada Então anda aqui assim E coloca aqui assim Entre as escadas Vocês vão colocar as grados de ferro E no restante Vocês vão colocar o bloco Agora com a pedra Vocês podem colocar aqui uma pedra Atrás destas grados Atrás destas grados E o resto Vocês podem completar Com qualquer bloco Cada deem completar Por exemplo aqui Com qualquer bloco E no caso Vou usar tijolo Que é o que está aqui Ó O bloco já que está aqui na mão Mas vocês podem Por exemplo Completar com terra Que não vai ficar visível Ok Não vai ficar visível Estão vendo Completando Desta forma E agora Com a escada de tijolo Agora sim Essa escada de tijolo Vocês vão juntar Aqui Vai Aqui essas Essas restantes escadas Vocês só precisam Colocar pedra Atrás Das grados Ok Só precisam Colocar pedra Atrás das grados Vai Assim Agora Nesta linha de cima Vocês vão juntar Juntando aqui Com as escadas De terdócia polida E terminam Colocando uma última linha De lajes Aqui em cima Ok E agora é só repetir Exatamente O mesmo processo Para fazer Uma outra Construção igual a essa Só que esta aqui Ela não tem a escada invertida Em baixo Só que esta segunda Que está aqui Não tem a escada invertida Em baixo Tem apenas Começa a contar daqui Ou seja Em vez de ter 5 escadas invertidas Tem que ter 4 Agora Uma Vai Vai Duas Três E 4 Ok Ok Fazem a mesma coisa Que nós fizemos ali E leva de um lado ao outro Junta Estou a ver Que vai dar certinho Aqui com esta parede Que vai dar certinho Com esta parede Agora Coloca aqui estes 3 Coloca aqui estes 3 Vai vir Exatamente o mesmo processo Escada 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 Quebra os blocos de cima E da escada Troca por escada Coloca grado de ferro E entre as escadas e o resto completa Com o bloco Bem simples Bem fácil Coloca a pedra Atrás das grades E agora é só Completar O restante Ou se vocês não quiserem Completar Basta colocar Uma boa Iluminação Que é para Garantir Que não vai spawnar Nenhum mob Aqui de baixo Ok Só para garantir Que não vai spawnar Nenhum mob Aqui de baixo Agora Aqui ó Coloca umas escadas De tijolo Ok Coloca aqui As escadas De tijolo E é só Mais uma partezinha feita Agora Escadas De ardósia Ardósia não Andesito Andesito Não é ardósia nada Isto é andesito Bom E agora Com esta parte feita Deixa-me só pegar aqui ó Vamos pegar aqui Os botões Que são botões da casa E vocês vão colocando aqui ó Coloca um Coloca um polão Coloca um polão Também desta forma Aqui atrás Vocês vão colocar Nesta Partezinha Aqui Estou vendo Nesta partezinha Aqui E nesta Nesta Aqui também Aqui tira Aqui tira São estes 3 aqui no meio São apenas estes 3 aqui no meio Tenho agora estes 3 aqui no meio E agora Tem mais 3 aqui no meio É isto aqui ó 3 Aqui 3 Aqui no meio não tem nada E aqui tem 3 Esta parte aqui é Que vai ter 5 botões Agora sim Está certo Bom Aqui na parte de trás Ainda tem uns detalhes aí Para nós colocarmos Vocês vão fazer o seguinte Vão colocar aqui ó Colando um bloco Vocês colocam 5 blocos de tijolo Eu vou deixando um espaço para cada um Já que cada espaço tem 7 De largura Vocês vão colocar 5 blocos de tijolo Desta forma aqui E agora para vocês Para vocês saberem Então tenho que levantar Vocês vão colocar aqui na escada De tijolo E vão colocar Até faltar um Dali Ok Vão colocar aqui ó Até faltar Até faltar um Dali Até faltar um Até ter um de espaço E aqui é na linha acima Ok Tudo bem Vai ter aquele Um bloco de espaço Agora o restante É completar Com bloco de tijolo Ok Agora o restante Completa com bloco de tijolo Completa aqui também Desta forma Estou vendo aqui a parte Parte traseira Estou vendo aqui esta parte lateral Já estão terminadas Agora Neste vídeo Só nos falta fazer o que? Os detalhes aqui Neste telhado E esta chaminézinha Antes de encerrar o vídeo Bom Os detalhes aqui no telhado São simples de fazer Vocês vão colocar aqui na laje Vão colocar aqui Vai Colocar aqui ó Estou vendo E entre estes muros Estou vendo onde não tem muros Vocês colocam laje Estou vendo Mas lembrando que É só nas laterais Ok Vão colocar aqui apenas Nas laterais E agora vocês vão fazer o seguinte Na linha destas janelas aqui Estou vendo Na linha destas janelas Vocês vão seguindo Pula um Dois E no terceiro Coloca laje Vocês vão ver que vai virar Logo Aqui a mesma coisa A mesma linha Segue Coloca laje Aqui a mesma coisa Na mesma linha Segue E coloca laje Podem aproveitar Fazer a mesma coisa Deste lado Na mesma linha da janela Pula dois Coloca Aqui a mesma coisa Na mesma linha da janela Pula dois Coloca E aqui pula dois E coloca Estou vendo E esta Nós deixamos aqui para o próximo vídeo Vamos fazer aqui Esta chaminhezinha Porque este vídeo já está A ficar um pouquinho longo Ok E no próximo vídeo Nós finalizamos estas três partes Que é usado no madeira da cássia E começamos a fazer umas Decorazõezinhas Ali dentro Da Da nossa fábrica Quer dizer Da nossa fábrica Não da fábrica Do Apu Mas enfim Para fazer esta chaminhezinha Vocês vão pegar aqui nos tijolos Aqui nos tijolos Pulam um Para ver que é basicamente Pulam um daqui Colocam um bloco aqui Um aqui E um aqui Então é para ficar aqui Um espacinho De três Agora Pulam daqui da diagonal Indo aqui na diagonal Coloca mais três Na diagonal Coloca mais três E na diagonal Coloca mais três Estão meio que fazendo um quadrado De três por três Mas indo Nas diagonais Agora Vocês vão levantar Estas marcações Com quatro blocos de altura Ok Quatro Blocos de altura Assim No meio Vocês vão colocar Mais um bloco De tijolo E agora Colocar três escadas Desta forma Em cada um dos lados Ok Coloca aqui E Coloca aqui Próximo passo Vocês vão vir aqui Colocar A dose Três blocos da dose Estão a vir aqui Onde tem estas duas escadas Mais Mais abaixo Vocês vão colocar Três blocos De a dose É basicamente colocando Aqui ó Nos cantinhos Estão a ver Colocando aqui Nos cantos Colocando aqui a ardósia Nos cantos Desta forma Três blocos Agora Coloca ali Mais dois blocos De tijolo Ok Coloca ali Mais dois blocos De tijolo Para ficar tudo Na mesma linha E agora Vocês vão fazer o seguinte Vou levantar Mais dez blocos De tijolo Ok Nestas quatro Marcações Ok Já levantamos um Temos que levantar mais nove 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai 1, 2, 3 Vai Vai E vai 1, 2, 3 Vai Vai E vai Vai dar um total De dez blocos Lembrando Dez blocos A contar Dez Se vocês forem a contar Dez Daqui de baixo São de doze blocos Ok Contando dez A partir Dez blocos Daqui Para lá para cima São dez blocos Em cima Nós colocamos Andesito polido Três Quatro Modos De tijolo E aqui ó No meio Nós colocamos Uma Fogueira E vamos ver ó Já temos quase Toda a fábrica feita Agora o restante Que é a parte Dos detalhes Em ardós Ardósia não Eu sismo com a ardósia Não sei qual é o meu problema Com a ardósia O restante Com os detalhes De De Acácia Com a madeira da acácia São estes Partezinhas laterais E estas Chaminezinhas aqui Eu deixo para Um próximo Vídeo Na verdade acho que vai ser Mais dois vídeos Ok Mais um Fazendo estas partezinhas E colocando um pouquinho De decoração Um pouquinho Em um vídeo seguinte Para colocar Mais alguma Mais alguma Decoração Ok Lembrando É uma decoração Minha Não é a decoração Do Apo E como eu falei Eu me sou Muito bom Fazendo decoração De fábrica Ok Posso tentar Criar algo Por ali Mas é um grande Que vai ficar Perfeito Mas Mas Vai ser melhor Do que deixar Esta construção Vazia Ok Lembrando Se tiverem algum Algum pedido Deixem aí Nos comentários Ok Que Provavelmente No domingo Da semana Seguida Ou seja No domingo Da próxima semana Irá Ser Como eu falei Vão ser mais dois vídeos Da Aqui da fábrica Do Apo Pode ser mais Se quiserem Ok Se quiserem Pode tentar criar Mais alguma decoração Para a parte de cima Vejo que eu posso Decorar a parte De baixo apenas Mas Como vou ser mais Dois vídeos Estes dois vídeos Estruturais Vão ocupar Estruturais De sexta E de sábado Ok E no domingo Como saem dois vídeos Vocês podem Deixar os vossos pedidos Desde que os confirmem Ok Desde que confirmem O vosso pedido Vocês podem Deixá-lo aí Que eu no próximo domingo Eu irei trazer Ok Mas então Este vídeo Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado E Tchau Tchau